Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Aredes, editor de economia do jornal O Tempo. Você reparou que o dólar deu uma caidinha? Economia Descomplicada, com Carlos Aredes. Bom, gente, o dólar abriu, essa semana aqui no Brasil, abaixo de R$ 5. Tinha muito tempo que isso não acontecia, desde o ano passado, há um ano mais ou menos. E por que isso veio acontecendo justamente nesse cenário que estamos vivendo, de dúvidas, de conflito no leste europeu, que vem segurando o investidor estrangeiro? Bom, aqui no Brasil, a taxa Selic vem subindo a cada reunião do Copom. E isso chama a atenção do investidor, porque ele vem para uma remuneração melhor, porque os títulos da dívida brasileira são atrelados à Selic. E é uma oportunidade para ele ganhar o dinheirinho. Com mais recursos estrangeiros aqui, aumenta o fluxo, aumenta a liquidez, mais câmbio, mais moeda estrangeira aqui. Então, isso faz com que o preço dela diminua um pouco, e a gente vive nesse patamar de dólar hoje, abaixo de R$ 5. Mas será que esse patamar do dólar vai durar um pouco mais? Talvez não, viu? Talvez seja uma coisa mais repentina mesmo, uma oportunidade que o investidor está vendo. Isso porque essa incerteza de guerra não deve durar muito. O investidor acaba optando por um país com a economia mais estável, que não é o caso do Brasil, principalmente por esse ano ser o ano eleitoral. Então, realmente, o investidor fica um pouco mais arredio. Ele está agora garantindo um lucrozinho agora, por isso que tem essa pressão do dólar para baixo. Valoriza um pouco mais o real e o dólar tem essa desvalorização que estamos vendo no início dessa semana. Mas, assim, outra coisa. Será que o dólar vai manter esse patamar, vai baratear os preços aqui no Brasil? Nossa economia é extremamente dolarizada. A gente depende de um monte de insumo para fazer produção nossa, desde agrícola até industrial, importados mesmo, insumos importados. E também tem a pressão sobre os combustíveis. O dólar alto também faz o preço do barril de petróleo subir. E aqui no Brasil, cabe que a paridade faz esse valor que estamos acompanhando aí, exorbitante nos postos de gasolina. Nem sempre é assim. Existe uma cultura no Brasil de recompor margens. O dólar caindo, os custos de importação diminuem. Mas as cadeias produtivas no Brasil usam isso para compor margem. Quase não tem pressão para o consumidor final, no caso, a gente aqui. Bom, vamos aguardar o cenário internacional para ver quanto tempo que dura esse dólar no patamar de R$ 5. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Envie sugestões para esse e-mail aqui. Terei todo o prazer de tratá-los aqui, nesse espaço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.